Mulheres muito curvilíneas devem evitar essa tendência dos vestidos sereia. Eu acho um equívoco o uso da cor quando a cor é muito berrante e os contrastes são muito acentuados. A cor é um grande fator dentro do universo das roupas de festa. Ela pode chamar a atenção, como também ela pode ser um erro. Por exemplo, misturar uma cor forte com bordado prata, misturar duas cores fortes vestidos bicolores, eu não recomendo. É um mito a gente não poder usar vestidos curtos numa festa, principalmente se ela for indoor, dentro de um salão. O poder do preto, sempre sensual, muito sofisticado. Esse tem um forro nude, onde dá a impressão que a pessoa está sem nada por baixo, mas ele é todo forrado, com um grande decote V, super sensual e perfeito para uma mulher que saiba carregá-lo. Outro caso é o preto e branco, também que é uma grande tendência no universo das roupas e da moda atualmente. O importante ressaltar é que esse vestido tem um volume, ele tem uma silhueta sereia e também tem que ser usado com uma certa parcimônia. E aí E aí E aí Tchau.